Baby Bus Está pronto! Agora vamos dar um passeio por aí! Tá bem! A roda do Baby Bus Roda, 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 roda Roda, roda, roda Roda do Baby Bus Roda, roda Pela cidade As crianças no Baby Bus fazem As crianças no Baby Bus Vamos fazer! As crianças no Baby Bus Fazem rá, 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 rá Rá, rá, rá As crianças no Baby Bus Fazem rá, rá Pela cidade Os limpadores no Baby Bus Fazem swish, 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 swish Swish, 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 swish Os limpadores no Baby Bus Fazem swish, swish Pela cidade As crianças no Baby Bus Fazem As crianças no Baby Bus Aham, 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 aham As crianças no Baby Boss fazem rá-rá Rá-rá-rá Rá-rá-rá As crianças no Baby Boss fazem rá-rá Pela cidade É tão divertido! As folhas continuam caindo Eu nunca vou terminar isso O que é isso? Então, você está cansado? Olha aqui Essa é minha nova invenção A máquina de furacão Ela vai juntar as folhas pra você Esse é o botão de ligar E esse aqui é o botão de velocidade Ah, e mais uma coisa Não use para mover coisas pesadas É perigoso Toma! Uau! Que cheiro bom! Que que as frutas parecem boas? Podemos fazer geleia com elas Legal! Esquerda! 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 Ah, não, não Direita! São eles de novo Aquelas frutas ali Parecem deliciosas Eu vou fazer muita geleia Pro meu querido dono Quase! Um pouco pra esquerda Não, eu falei esquerda Para direita Não, não, não Eu posso afastá-los com uma máquina de furacão Assim posso pegar todas as frutas Mais alto Experimentem isso A máquina de furacão Você acabou de tirar Eu tô tão cansado Só mais um pouco Bateu um vento Bom e tão fresco Ah, eu não queria ter ajudado esses dois Volta aqui Bom, é Eu acho que não vamos fazer geleia com elas Puxa, tá tão alto Kiki, você é muito esperto Ainda estão lá? Vamos tentar de novo Máquina de furacão Acelere Peguei uma, peguei uma Peguei uma fruta Kiki Olha Ele não pegou Vamos tentar de novo Dessa vez vamos conseguir Isso vai ser divertido Kiki, eu te ajudo Coitado Acho que eu ouvi alguém, sabia? Você tem certeza? Não tem ninguém aqui Eu tô cansado Acho melhor a gente descansar um pouco Tá bem Isso dói Finalmente foram embora É tudo meu agora Que barulho foi esse? Vamos voltar pra ver Uau As frutas caíram sozinhas E tem um montão Ei, Hank 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 Senhor, não Salve o Hank Rápido Muitas frutas deliciosas Piquei Se lutam Já sei É aquela molinha que tá criando o furacão Ah, tive uma ideia Estou indo Achei Achei Cuidado Cuidado As frutas viraram geleia É tão doce Parem, isso é meu Puxa, que legal Senhor Dal O senhor vai pra debaixo d'água nesse submarino? Por favor, me leva junto Eu também Eu também Saiam daí Eu não tenho tempo pra vocês O que tá acontecendo? Tem um monstro muito assustador morando embaixo d'água E eu sou o único que pode detê-lo É melhor vocês ficarem quietinhos aí Tchau Pra onde ele foi? Senhor Dal Senhor Dal O senhor está bem? Ufa Eu tô bem Senhor Dal Você é incrível Pegou um monstro em tão pouco tempo É claro O que? Um monstro? Peraí Mas não é um monstro É um bebê baleia Um bebê baleia? Ele não parece estar muito bem O bebê baleia tá encalhado Ele pode morrer se não voltar pra água Pobre bebê baleia Vamos ajudá-lo a voltar pra água Deixa que eu faça isso Eu sou o mais forte Não, isso não vai funcionar O bebê baleia é muito grande Isso, podemos ajudar com o submarino Não acordou ainda? Senhor Dal, senhor Dal Bom, então eu vou tentar Onde liga? Cadê o botão, hein? Aqui? Puxa Peraí, deixa eu ver Vamos lá Vamos salvar a baleia Não é pra esse lado Kiki! Como se pilota um submarino? Kiki, você está bem? Meu mil, para! Deixa eu tentar Isso não vai funcionar Olha, eu consegui! Ah, Kiki! O Kiki não sabe como pilotar um submarino! O que vamos fazer? O bebê-maria vai salvar o Kiki! Ah, porque ela continua descendo, não! Ah! Ah! Bebê-baleia, você voltou para a água! Isso é ótimo! Bebê-baleia, obrigado! Posso ir embora agora! Tchau! Que legal! Muito legal! Eu consegui! Bebê-baleia! Bebê-baleia! O que foi? Essa pedra enorme está bloqueando o seu caminho? Não se preocupe! Vou ajudar você! É muito pesada! Não consigo tirar! Isso! Está saindo! Está saindo! Você vai sair daqui já, já! Não! Toque no meu submarino! Senhor Dal! Senhor Dal! Está quase acabando! Não importa! É um monstro! Senhor Dal! É um bebê-baleia! Ele só quer sair! Não! Ah! Não! 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 Ah! Por que eles ainda não voltaram? Eu tô tão preocupada Ah, bebê baleia Cadê o Kiki? Kiki, se voltou! É muito alto Me botar no chão Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Roldo, parado aí! Você contou pra minha mãe que eu me atrasei pra escola hoje? Eu não Contei Mas olha só, não foi de propósito Se eu ficar encrencado por isso Você vai se engregar também Entendeu bem? Sim, entendi O Henk tá implicando com o Rudolph Não, vou lá ajudar o Rudolph O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Henk, eu realmente não fiz de propósito Por favor, não me bata Rudolph, sou eu, Kiki Eu pensei que fosse o Henk Eu vi você e o Henk agora mesmo Estou aqui pra te ajudar É sério? Uhum Mas você não é mais forte que o Henk Mas sou mais esperto que o Henk Não se preocupe Vou ser seu guarda-costas Você vai ficar seguro Hum, deixa eu pensar Já sei Skate! Vamos usar isso Mas como? Como isso vai parar o Henk? Rudolph, é só cobrir com o grama assim E o Henk não vai conseguir entrar Escuta, mas o Henk não vai se machucar, não é? Deixa eu tentar primeiro Não aconteceu nada Eu acho que isso não está funcionando Espera, desce daí que eu vou tentar Essa doeu muito Então que tal a gente usar outra armadilha? Uma armadilha lá fora é muito óbvia É melhor colocar aqui dentro Já sei! Saco de pancada Amarra uma corda aqui E olha! Essa é a nova armadilha Tá vendo o saco de pancada ali? Vem, vem cá E olha a maçã Quando o Henk entrar e pegar a maçã A armadilha vai ser acionada Olha Ai, vem que tá aqui Não se preocupe Eu vou proteger você Bem, vamos nos esconder Maçã? Será que alguém deixou pra mim? Ah, era a Nana Ei, espera, não! Não! Talvez seja melhor usar outra armadilha Eu tive uma ideia Barril! Vamos conseguir dessa vez Espero que funcione dessa vez Olha, quando o Henk abrir a porta O barril vai cair bem em cima dele E o Henk vai dizer Desculpa, Rudolf Eu nunca mais vou ficar com você Rudolf, você tá em casa? Ele tá chegando Não se preocupe Confie em mim O Rudolf Tem entrega pra você Eu pensei que fosse o Henk Fica calmo Era só uma entrega Eu vou lá buscar Tenha cuidado com a porta Rudolf, olha É um trem de brinquedo O Rudolf vai deixar eu brincar com ele Oh, Kiki, cuidado! Rudolf, você não vai em casa! Ah, não, agora o Henk tá mesmo aqui E agora? Oh, não, ainda não estamos prontos Me tira daqui Rudolf! Rudolf! Socorro! Puxa, Kiki, você conseguiu! É claro! Henk, pode parar de implicar com o Rudolf Implicar? Eu só vim aqui pra pedir desculpas Pedir desculpas? Você não está aqui pra implicar com ele? Eu me atrasei porque eu fui levar uma senhora ao hospital Ela tava doente Minha mãe disse que eu fiz uma boa ação E aí me deu um bolo de chocolate E eu vim aqui pra dividir o bolo com o Rudolf Agora eu entendi Desculpe, nós entendemos errado Kiki! Você não está em casa! Cadê você? Volte agora mesmo! Socorro! Eu espero que isso aqui funcione Falhou de novo Falhou de novo Nuvem robô, é? Cadê aquele ossinho? Eu posso usar uma chave Outra invenção que acaba fracassando É isso! Eu te peguei! Onde eu posso guardar? Kiki? Isso! Oi! Olá, Sr. Dal! Nós vamos fazer um piquenique O senhor quer vir com a gente? Ah, eu estou muito ocupado Olha aqui, pega isso É pra você Puxa, é algodão doce Bem grande Obrigado, Sr. Dal Um algodão doce voador? Na verdade é uma nuvenzinha Kiki! Tá tudo bem com você? Eu tô... Bem... Você pegou uma gripe? Toma uma sopa quentinha! Ah! Cuidado! Não! A minha sopa! Uau! O que é aquilo? É uma nuvenzinha! O Sr. Dal deu pra mim! Ela tá absorvendo o vapor! O vapor acabou! Aham! Uau! Kiki! O que é isso aí? Essa é a nuvenzinha! Ela é muito legal! Olha só o que ela pode fazer pra gente! Ah! Ali, nuvenzinha! Uau! Uau! Você é tão legal, nuvenzinha! Então o mestre conseguiu dessa vez, né? Eu vou pegar de volta! Ah! 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 Hum! Hum! Não tá funcionando! Ah! Ah! Socorro! Socorro! Escutaram? É o Sr. Dow. Vamos lá. Socorro! Socorro! Sr. Dow! Desliguem a máquina! Desliguem logo! Riki! Essa não! O que vamos fazer? Não! Sr. Dow, você está bem? Sr. Dow, por que o senhor resolveu trazer o aspirador de pó para a floresta? É que eu uso ele para pegar frutas. O que é isso? Ai, a nuvenzinha! A nuvenzinha salvou a gente Mas ela... Mas ela se foi Olha! Olha! É uma nuvenzinha! Tá, já tá quase pronto Dá, eu vou sair um pouquinho Talvez chegue um pacote mais tarde Assine, por favor A polícia informou que encontrou uma bomba em um pacote hoje Pacote? Uma bomba? Aqui vemos um especialista em bombas desarmando ela Ainda bem que o meu dono não tá aqui O caminhão de entrega! É o pacote Para! 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 Caçando borboletas de manhã cedo? Ainda tô com sono Ah, o que tem na caixa? Meu! Continuaremos cobrindo o incidente da bomba no pacote Bomba? Bomba? Uma bomba! Eu preciso jogar fora Eu preciso jogar fora Vou levar isso de volta pra ele Senhor Dal! Oi! Trouxe um pacote com seu endereço Não, não, não! Prontinho, tá aqui Tchau, tchau, senhor Dal Não, volte mais Ai, agora o problema tá resolvido Puxa, o que será aquilo? Nossa, deve ser um peixe Oi, senhor Dal Você de novo? Estava em pânico agora mesmo O que tá acontecendo? Não é da sua conta Bom, então vamos caçar borboletas Não, eu não vou E você? Não mexa comigo de novo Mexer com você? Rudolph! O que está fazendo? Kiki, chegou na hora certa Acho que tem um peixão na água Você empresta a sua rede? A rede não tá alcançando Kiki, você tem alguma ideia? Pegar um peixe? Peraí, deixa eu pensar Já sei Mavera de pesca É um peixe mesmo? Mas é claro Eu vi ele soltando muitas bolhas Consegui pegar Me ajuda Tá bem O meu peixe O meu peixe Rudolph, espera O que é isso, hein? A bomba de novo Vou te jogar bem longe Ah, a bomba São tantos cactos Socorro Eu acho que ouviu, Sr. Dal Rápido, vamos Tá faltando só três minutos O que eu vou fazer? O que eu faço? Sr. Dal, precisa de ajuda? Não preciso Mas o senhor acabou de pedir socorro Deixa pra lá Por favor, Kiki Vamos embora Faltam só dois minutos Esperem, esperem Podem me tirar daqui Então está preso aí? Deixa comigo Kiki, pode fazer isso rápido Os balões vão tirar você daí Rudolph, me ajuda Jogue a corda pro escordal Toma Ah, finalmente consegui sair Sr. Dal, tchau Quem tá fazendo todo esse barulho? E por que essa caixa tá bloqueando o meu caminho? O que? Isso não é uma bomba? Tá de brincadeira Ei, Dal O que você tá fazendo aqui? Meu despertador novo Um, dois, três Não adianta nem contar Você é quem tem menos esse mês Não mesmo É você que sempre fica com menos Então conta se você não acredita Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco, seis Você tá certo Eu tenho menos E daí, hein? Eu nem ligo Não Eu não posso perder pro Whiskers Hoje é minha última chance de ganhar Eu tenho que conseguir muito mais adesivos Quem fez isso no quadro? Aham, já sei Se eu apagar todo o quadro A professora vai me dar um adesivo com certeza Que estranho Cadê o apagador? Ah, eu tenho uma ideia Apagador Aham, eu tenho uma ideia Aham, eu tenho um adesivo com a pessoa Professora? Você que apagou o quadro? É, fui eu sim! Eu tinha desenhado para a aula de hoje e o diretor vai visitar a nossa turma! Desculpa! Eu até tinha escondido o apagador para não tentarem apagar por diversão! Mas agora... Nada de adesivos agora! Eu tenho que dar outro jeito! Ah, já sei! Eu tenho certeza de que a professora vai me dar adesivos se eu regar as plantas! Regador! Ah, Kiki! O que você está fazendo aí? Ah, professora! Eu estou regando as plantas! Mas eu já reguei hoje de manhã e se você regar demais, as raízes apodrecem! Eu sinto muito! Eu só apiorei as coisas para a professora! Tudo bem! Eu não preciso desses adesivos! Garoto! Você está bem? Ah, eu estou bem sim! Mas o que você estava fazendo lá dentro? Ah, eu perdi a minha chave! Não consigo encontrá-la em lugar nenhum! Ah, eu posso ajudar a procurar! Hum, vai ser ótimo! Obrigado! Onde você esteve até agora? Hum, estive ali! Ali, ali, ali! Podemos nos separar então! Você vai pra lá e eu vou pra cá! Que tal? Tá bem! Esse lugar é tão grande! Eu não consigo achar! Ah, peraí! Eu já sei! Irmão! 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 Olha, é a chave! Senhor, olha só! Eu encontrei! Ah! Aqui está! Olha! É ela mesmo! Irmão! Eu vou me atrasar! Ei! Espere um minuto! Vamos contar os adesivos de vocês este mês. Miu Miu, você ganhou sete adesivos Whiskers ganhou seis Rudolph também ganhou seis adesivos Kiki! Desculpa, professora Está atrasado E você só ganhou cinco adesivos este mês Então seis Ah, diretor Este é o novo diretor da escola Vamos recebê-lo com palmas Espera, não foi o senhor que eu acabei de conhecer? Sim, é isso mesmo Eu não tive tempo de agradecer a você Ele se atrasou porque estava me ajudando A procurar uma coisa que eu perdi Desculpa, professora Eu queria ganhar mais adesivos Mas acabei deixando as coisas ainda piores Ah, agora entendi o que aconteceu Devia ter me falado Vou te dar um adesivo para ajudar as pessoas Peraí Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Puxa, eu tenho sete Tenho sete adesivos Que legal